Uou, ei, irmãs, eu sou me de volta com mais um vídeo, eu sou o SteroOnline, sou o dono desse canal e faz dois meses que eu não apareço aqui, mas vim aqui trocar uma ideia com vocês, porque sim, mano, eu senti falta de vocês, tô com saudade e vim aqui trocar uma ideia com vocês, porque acho que vocês precisam saber o que tá acontecendo e tava na hora de eu trocar uma ideia sincera com vocês e vamos aí. Vambora, vamos começar? Primeira pergunta que eu acho que vocês tem pra mim é, Stero, por que você parou? E aí eu respondo pra vocês, mano, eu simplesmente, ó, é tipo, é isso, eu não sei nem falar com palavras, é, eu simplesmente, sei lá, mano, sacou? Mas eu vou explicar esse sei lá, sacou? Dessa forma, eu olhava o conteúdo que eu tava mandando e eu não estava satisfeito com ele, por mais que desse visualização, por mais que desse like, por mais que ajudasse alguém de alguma forma, de N formas, eu olhava e falava, mano, não, não tá no, não é isso que eu quero, sacou? Não é isso que eu quero, eu acho que farmar clique, farmar view, não é isso, eu não criei o meu canal pra isso, tá? Esse canal aqui, quando eu criei ele, foi pra externar meus pensamentos, a habilidade que eu tinha em jogar, as coisas que eu falava ou fazia, o que eu gostava, o que eu pensava, sei lá, e por aí vai, tá ligado? Nunca foi, ah, sei lá, velho, entendeu? Eu acho que eu perdi um pouco isso, no momento que eu falava, que eu, que eu, sei lá, sacou? Tipo, eu não sei, eu não, eu sinceramente, eu não sei como explicar pra vocês, eu sei que eu entrei numa bolha, né, de tipo assim, fazer um vídeo, pegar e entrar no Forza, por exemplo, pegar um carro, Ganhar uma corrida, ou duas, ou três, e falar, galera, valeu, falou, é esse o vídeo O que que, o que que eu passei, tá ligado? Eu olhei o vídeo e falei, o que que eu passei? Talvez alguém gostou, sim, eu entendo isso, mas, o que que eu passei? O que que eu transmiti, tá ligado? Eu transmiti alegria, sim, transmiti, transmiti, irreverência, uma zoeira, mas, mano, E aí, velho, até quando isso? Um, dois, dez vídeos assim é bacana, mas, e aí, vamos evoluir, vamos passar de fase, velho, sacou? E aí, eu, eu, dei um tempo, pra eu também amadurecer como pessoa, eu também, é, olhar o que eu tava fazendo, e olhar pros lados e falar, mano, Vamos mudar esse caminho, vamos mudar, vamos fazer outras coisas, sacou? E aí, vou falar do kart já, já, só pra não misturar as coisas, mas, eu, eu parei, porque, tipo assim, eu não tava gostando do conteúdo que eu tava mandando, entendeu? Só isso, então, assim, pra não mandar merda pra vocês, acho que, tipo, falar mandar merda é um bagulho bem pesado, mas, pra não mandar um conteúdo que eu não tava afim de mandar, Um conteúdo básico, um conteúdo, tá ligado? E, tipo, falar, ó, engole aí, rapaziada, é isso aí, beleza? Eu, simplesmente, parei, velho, simplesmente, preferi parar, sacou? Então, e, e saibam disso, que, sempre, aqui, pelo menos aqui nesse canalzinho aqui, ó, dentro dessas paredes aqui, é, eu nunca vou querer mandar merda pra vocês, sacou? No momento que eu perceber que eu tô, que eu tô de novo, ou, sei lá, é, acomodado, ou, na verdade, não é nem acomodado, porque eu não percebia que eu tava, tá ligado? Foi uma alta análise que eu fiz e vi que não tava mais do jeito que eu queria, sacou? Que eu não tava transmitindo, que eu, o que eu, não tava, tá ligado? Eu tava sem aquela essência, se é que vocês me entendem. E aí, eu, sei lá, sacou? Então, é isso, a pergunta do que, a pergunta é, Estéreo, por que que você parou de fazer vídeo? A resposta é essa, aqui, primeiro, não sei. Segundo, porque não queria postar aquele conteúdo mais, porque, assim, olha também, né, o que aconteceu. É, eu acho que devido, eu vou passar um pano, mas, assim, eu acho que devido a nova geração, quando eu falo nova geração, é, Playstation 5, Xbox Scarlett, eu acho que a galera pegou, é, pegou mais do mesmo e lançou, pra guardar todo tipo de novidade pra próxima geração. Então, a gente teve um Forza Horizon 4, mais do mesmo, sacou? Tipo assim, olha como era o Horizon 1, você ia conquistando as pulseiras, e você ia chegar em algum lugar. Olha como é o Horizon 4, você já tá em algum lugar, você, com o primeiro carro que você pega no jogo, é o mesmo carro que você pode ir até o final do jogo. Não tem uma progressão, não tem uma história, não tem nada. Ah, mas a história é você fazer o... Mano, não tem história, velho, não tem, não tem o que vocês falam. Ah, tem isso, não tem, não tem, velho, não tem. Se tiver uma história, se tiver uma narrativa, é a narrativa mais fraca que tem, sacou? Não tem progressão, você não, 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 você não... Você é isso, tá ligado? Você é foda-se. Então, eu cansei rápido de Forza, tanto 3 quanto 4, não joguei muito, entendeu? E o Motorsport não veio esse ano, então é foda. E eu falo isso com uma dor no coração, porque, cara, eu acho que não tem ninguém no YouTube que tenha mais vídeo de Forza do que eu, velho. Que ame mais essa porra dessa franquia do que eu. E esse ano não veio, me deixou super triste, mas... Então, ainda bem, porque se viesse mais do mesmo, eu também... tá ligado? Enfim, um pouco disso, tá? Que me desmotivou um pouco de estar postando vídeo. Outras coisas que eu preciso falar com vocês é... Estério, por que você não está postando mais bagulho de kart? Cara, é complicado, porque agora eu só estou participando de campeonato, tá? Eu não tenho mais treinado tanto, eu tenho mais ido em campeonato. E nos campeonatos, você não pode... Pelo menos no campeonato que eu participo, são campeonatos muito disputados e eu não consigo levar o equipamento no corpo, porque me atrapalha. Os outros campeonatos profissionais não podem levar o equipamento no corpo, mas podem pôr no kart. O meu equipamento, ainda não desenvolvi ele certinho pra pôr no kart, sacou? Então, todo o meu equipamento, ele é preso no meu corpo. E aí, na Pro 500 não pode usar. E nos outros campeonatos que pode usar, me atrapalha muito, tá ligado? Então, eu preciso otimizar isso e aí a gente vai progredir com o kart. Mas, mano, eu ganhei muita coisa. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, ó. Medalha pra caralho do que eu ganhei. Tem aqui mais de 30, 40... Eu vou até mostrar pra vocês agora. Se liga. Ó. Ó. Mano. Focou? Troféu pra caralho. Tá ligado? É muito, é muito, é muito. É... Tem aqui, tem ali também que eu não coloquei. As medalhas aqui, tem troféu aqui atrás também. Ó, que você vê aqui, ó. Mano, sinistro. Sinistro. É... Tá mandando forte, tá mandando bem. É... Fui em Curitiba. Andei na equipe lá do Rafabim. Também representei pra caramba. Tem na... Tem na internet aí. E depois vocês digita... É... Beto Carreiro. Seis horas. Que aí aparece o pai lá. Andando forte. Pá! Sinistro. Tá ligado? Então, assim, o kart tá tudo bem. Tá? Tô andando bem. Tô andando forte. É... Não consegui me inscrever pra participar do Brasileiro de Kart. Mas ano que vem eu vou conseguir me inscrever. Já vou garantir minha vaga já esse ano pra ano que vem. Não consegui vaga esse ano. Porque tem muita gente escrita e eu vacilei na data. Fui burro. Humilde. Mas é isso. É... O que mais eu preciso falar pra vocês? Mano, é isso, velho. É isso que tá acontecendo comigo. E... Peço perdão pra vocês. Peço desculpa. A galera que curte muito o meu trampo. Mas... Eu não queria mais mandar esse tipo de conteúdo. Então, eu venho aqui dizer que a partir de hoje eu quero resgatar a minha essência. Eu quero postar aqui pra vocês o que eu tiver feliz. O que eu tiver afim de fazer. Independente se é jogo de corrida, se é jogo da Barbie. Mano, sempre vai ter uma zoeira. É porque assim. Eu sempre fui assim, mano. Se você analisar bem meu canal, tem Forza, Projeto de Kart, Simulação, não sei o que. Mas tem o Date Ariane, que nóis tá javecando as mina. Tem o Uno, que nóis tá lá no boquetão do mais quatro. Tem Rainbow Six, tem PUBG, tem... Mano, tem bastante coisa. E eu olhava assim e falava... Mano, por que você não tá mais fazendo isso, estéreo? Vai pra zoeira, mano. E aí eu tô na Twitch. Sacou? Então assim, se você quiser me ver todo dia, mano, cola na Twitch. Porque lá eu tô todo dia e tá... Mano, tá tocando terror. NBA, FIFA, Session, PUBG, galera toda. Esquipinho, Ale, Marconha, Rabicó, Finger, John Vlogs, Chevy, Mano, Yoda, cola com nóis. Mano, a Twitch inteira, velho. A Twitch inteira. Tá ligado? E outros que eu não citei o nome aí, mas tá sempre com nóis. Puto Donald. Porra, mano. Muita gente. Tá ligado? Muita gente. Diego Simora, Mano. Paranga, Mano. Todo mundo. Sacou? Então... Zigueira. O Zigueira tá com nóis toda hora. Então... É isso, velho. Rato borrachudo. Tá ligado? Então é nóis, mano. Tá ligado? É nóis. É... Cola lá. E outra. Logitech tá fortalecendo. Você que assiste as lives vai somando ponto e vai trocando por produto, por mouse, teclado, mousepad. Então tá sempre... A galera vai farmando ponto e vai trocando. Então pra você que tá precisando de algum equipamento, assiste as lives lá. Tá ligado? O que mais, mano? É isso, velho. É isso. O meu coração é esse. Tá ligado? Sendo bem sincero pra vocês. Aproveitando aqui o ensejo. Aproveitando o momento. Eu quero fazer um vídeo de perguntas. Então se eu não respondi todas as perguntas que vocês... Nesse vídeo que vocês estavam querendo fazer. Manda aqui embaixo pra mim, nos comentários, algumas perguntas que vocês queiram saber que eu vou tá respondendo pra vocês. Tô treinando na pilotec de piloto. Tá sinistro. Uma academia pra piloto. Na verdade, é um centro de treinamento pra piloto. Simulador, físico, psicológico. Mano, sinistro. Muita coisa eu aprendo, eu aplico no simulador. Muita coisa que eu aprendo, que eu tenho no simulador, eu aplico na vida real. E o esterinho tá pilotar voando, mano. O esterinho tá voando baixo no kart. Futuramente eu espero ter grana pra disputar alguma corrida. Uma corrida, alguma categoria. Sprint Race, HB20. Não sei, as portas vão ter que abrir aí. Se eu precisar de ajuda de vocês, eu vou pedir. Mas eu queria correr alguma coisa aí ano que vem, 2020, 2021. Alguma coisa mais encorpada. Tá ligado? Subir um pouco, sair do kart. Não sair do kart, que eu nunca vou parar de andar de kart. Mas dá mais um passo. Tá ligado? Tô há nove meses no kart e tô feliz com os resultados. O que mais? Eu posso falar pra vocês. Sempre com humildade no coração, tá galera? Não passando por cima de ninguém. E é isso que importa. Tá ligado? Quando eu falo, o esterinho tá bravo? O esterinho tá bravo, mas tem muita gente braba também. Tá? Porra, humildade sempre. O que mais? É isso, mano. Então, assim, cola lá na Twitch. Isso aqui não é um vídeo de falando Ah, galera, me segue na Twitch, que agora eu tô lá, não sei o que. O YouTube cagou. Não, mano. Segue na Twitch, que é nóis. Tá ligado? Deixa eu chegar aqui mais pra frente. Segue na Twitch, que é nóis. Agora focou. Segue nós lá na Twitch. Peço desculpa de novo por ter sumido e não ter explicado nada pra vocês. Mas é isso, mano. Abri o coração hoje e falei o que tava engasgado pra mim. Parei porque eu tava olhando pra mim e falava, mano, não é o estéreo. Tá ligado? Cadê a alegria? Cadê o que você tá passando? Que mensagem você tá passando? Porra, sempre terminava o vídeo e falava, porra, galera, planta coisa boa que você vai colher coisa boa. Nem isso mais tava falando, mano. Sacou? Cadê mensagem positiva? Cadê, mano? É pra isso que eu criei essa porra. Não foi pra ficar ganhando dinheiro, não, mano. Não foi pra ficar passando setup pra vagabundo, não. Foi pra compartilhar com vocês e vocês compartilharem comigo, mano. Tá bom? Então, qual lá no Twitch pra trocar ideia? Lá é muito mais fácil trocar ideia porque eu tô lendo o chat e você... Porra, o bagulho é papum, papum. E é isso aí, mano. Então, assim, é... O que eu posso adiantar pra vocês é que eu tô afim de jogar um Fifinha Volta, que é o Fifistreet. Talvez eu faça uma seriezinha aqui no canal, tá ligado? É... Que mais? Saiu o Early Access do Session, um jogo de skate brabo, difícil, simulador de skate. É... Que eu também quero fazer algum conteúdozinho dele aqui no canal. E eu não vou mais ficar me limitando, mano. O que eu tiver afim, do fundo do coração, vou postar e é nóis, mano. É... E o kart também, vou voltar a postar uns vídeos bacanas pra vocês. Pra vocês verem sempre a minha evolução no kart também, tá? É... E é isso aí, mano. Beleza? Tamo junto, então. O Sterinho vai voltar, eu prometo pra vocês. Tô me sentindo bem comigo mesmo. E, principalmente, aí com a galera do canal e de tudo que tá acontecendo ao meu redor, minha família e tudo mais. Tamo junto, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. O desabafo, o que for, é nóis. Valeu, manos. Cola lá no Twitch que vai valer a pena. Isso aí eu garanto.